Olá, boa tarde para você. No ar, mais uma edição do Governo Agora. A atuação da Força Nacional de Segurança Pública em Moçambique foi prorrogada até o dia 7 de maio. 20 bombeiros estão atuando na missão humanitária do governo brasileiro na região. Em março, um desastre causado pelo ciclone Idai deixou mais de mil mortos. Entre as ações da Força Nacional previstas para os próximos dias estão a reconstrução do telhado do Hospital Central da cidade de Beira e a participação no Programa de Prevenção e Combate à Malária. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro participou de mais uma cerimônia em comemoração ao Dia do Exército, desta vez em São Paulo. No evento, reafirmou que a instituição respira liberdade e lembrou o papel da mídia na democracia. Nós precisamos de vocês para que a chama da democracia não se apague. Precisamos de vocês, cada vez mais, palavras, letras e imagens que estejam perfeitamente emanadas com a verdade. Nós, juntos, trabalhando com esse objetivo, faremos um Brasil maior, grande e reconhecido em todo o cenário mundial. A partir de hoje, quem tem celular com serviço pré-pago terá de atualizar o cadastro com as operadoras. O projeto começa por Goiás. Os clientes receberão uma mensagem via SMS informando que precisam fazer o recadastramento em até 30 dias, a partir de 24 de abril. Para atualizar os dados, o cliente deverá entrar em contato com a central de atendimento da operadora e informar nome, endereço e o número do CPF, no caso de pessoa física. Quem não fizer o recadastramento terá a linha bloqueada. O objetivo é dar mais segurança e transparência para os usuários do serviço. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto